Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade e quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Deixa que eu vou começar, você tá ligado que eu vim determinada Quero que se for aqui, vim na reta Você sabe que hoje não vou arrumar nada E tá ligado que eu vou fazendo rima que não custa Tem cara de mal, calma que eu também tenho a sua cara feia Hoje não me assusta Oh, da hora, você tá ligado Só que nessa sua mãe vai ficar de luto Com certeza não vou arrumar nada Até porque eu vim pra bagunçar tudo Tá achando que você me assusta Só que você é batifaria Eu tenho raiva, ela é direcionada Já você é menina, é só gritaria Não é só gritaria, faltou uma conduta Por isso que eu faço verso na disputa Você tem que entender, minha mãe vai ficar de luto Porque ela é guerreira de luta Sabe qual que é a parada, parceira Por isso rima, já matraca Ela é guerreira de luta Não luto, só que hoje eu vim só para virar lata Que bosta, que bosta Te bato no improvisado De fato eu tenho resposta Sem boy, fica calado Tenho flow e agora nós te espanca A cara feia, a mãe da cara preta E os boys da cara branca Mas sabe qual que é a fita, meu parceiro Por isso que agora vou te falar uma parada Toda vez chega na roda Vem manda essas merda Dessas suas rimas improvisadas Isso que você não entendeu Mas você tá ligado Que eu animo o pai Minha mãe tá de luto Porque ela tem luta E que ela tirou O puro suco no freestyle Ei! Que nada! O puro suco no freestyle É o meu namorado Por enquanto essa questão é minha É o meu namorado 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 Eu te explico no improvisado Seu ódio é demasiado Já meu ódio é diferente Pois ele é direcionado Oh! 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 Direcionado para quem? Fala aí Tem ligado que eu já rimo e vou além Então você fica calma Você tá muito surtado aí Meu bem Essa aqui é a parada Parceiro Por isso eu sempre faço no improvisado E a melhor rima da Lili Foi falando o nome do seu próprio namorado Oh! Irmão, isso aqui é o barulho A sua tá aqui no seu lado E você não sinta Pois não tem orgulho De verdade Agora eu te digo Porque o freestyle ele evolui A sua namora Um magrelo é magro de rio Outro magro de ruim Oh! Rol! O último barulho Pra essa batalha Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Marcha, marcha, marcha Marcha a máxima Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra um só E com vontade Não gostou palminha, certo? Barulho pra quem gostou Das rimas da dupla MK e Nicole Diferentemente, diferentemente Barulho pra quem gostou Das dupla Das rimas da dupla Klay e Nili Klay e Nili Relo a zero Mas tudo que vai Volta Quem terminou Volta Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Lug Klay e Nili Ah, M1 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 Pra todos os cabelos da peste eu diga zona, zona, zona Pra todas as mina primas e mãos todos os cabelos da peste eu diga zona, zona, zona Viver o uou, 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 uou Matar ele carai, pincelha de carai, pincelha de carai, pincelha de carai Pou, 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 rá Cês são um animal baile, não se tem como o namor ensina o suco do freestyle Por isso que nessa eu vou falando pra ti Diferente de vocês, eles sabem fazer frio Diferente de você também, que cê tá ligado que a verdade é não ir cru Olha só, cê moscou, apareceu até a lua, manda ele fazer o Edewell Que é o adorno de rima sua, e isso cê tá ligado Ah, ah, tá vendo como a hipocrisia é foda Por isso que na batalha você nunca vai além Falou que lá arranca o grito, citando o marão que é engraçado Sua dúvida só arranca assim também E você nem rimando, que nem as palavras se consegue tá ajeitando Essa é a parada perante a improvisada Chega a pagar de fodão e no final não rima nada Da hora só quiser freguês, por isso que eu te mostro que chegou a sua vez Vou passar com vocês e eu não deixo pra depois A igualdade é que vocês apanham por suas Mas na hora vem tá ligando um banco E seu coração nessa batalha eu arranco Engraçado que eu falei de namorado E você, pro MC que só ganha a batalha Chamando os outros de branco Sem maldade, falou que arranca o coração do F-Style Arranca o coração que eu não sou Loki Finalmente na mão vai ter hip-hop Vai ter hip-hop? Mas se for seu é só papo de Loki Sem maldade não é rapê Mas tem cinco coração, qual dele cê vai escolher? Muito barulho pra essa batalha Certo, certo, não teve manifestações aí externas Para um possível terceiro round Então vamos de votação rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imagens de Cry e Lili Computado ou diferentemente o barulho para as imagens de MK e Nicole Cry e Lili para a próxima fase Muito barulho para a MK e a Nicole também, minha família